Oi, oi turma! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma atividade? E vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, obrigado por este novo dia. Pedimos que fique conosco e abençoe nossos estudos, família, amigos e professores. Amém! Agora, vamos ver o nosso calendário. Hoje é terça-feira, dia 20 do mês de julho do ano 2021. E a nossa data fica assim, 20 de julho de 2021. Mas ela também pode ser escrita assim, 20 do sete, que é o mês de julho de 2021. E você sabe que dia é hoje? Hoje, dia 20 de julho, é um dia muito especial. Hoje é o dia do amigo, ou dia internacional da amizade. Ter amigos é muito bom. Todos nós precisamos de amigos. Com os amigos, nós podemos brincar, passear, conversar, sorrir e até mesmo chorar quando preciso. E quem acha um amigo de verdade, acha um verdadeiro tesouro. E agora, vamos ver os dias da semana? A semana tem sete dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje é uma terça-feira, e qual é o dia da semana que você mais gosta? Agora, vamos ver como está o tempo hoje? O tempo pode estar ensolarado. O tempo pode estar nublado. O tempo pode estar chuvoso. Como está o tempo aí na sua casa? Agora, tenha uma ótima aula, bons estudos e até amanhã. O tempo pode estar ensolarado.